Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Se sua falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem dar calor a esse pobre coração Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Eita boa manhã É, se eu me enragear aqui o nosso querido Deon Celesteiro